Olá caros clientes e amigos, hoje eu quero citar um ponto que, uma questão que eu tenho sido abordado por vários pretendentes, mas quem sabe eu deixo claro aqui a diferença que tem do meu trabalho para os arcos industrializados, arcos industriais, né? Então, muitas pessoas têm me procurado, no que eu agradeço muito, isto é importantíssimo, mas eles estão pensando que eu posso ser uma loja que vendo vários tipos de arcos, vários arcos de várias fabricações. Não, eu sou um ateliê de construção de arcos, e eu só vendo os arcos que eu faço. E esses arcos que eu faço, eu venho de uma escola tradicional, que foi criado lá no século XIX, a gente respeita aquela tradição, apesar de eu ser uma pessoa que eu acredito nas novas tecnologias, sem dúvida nenhuma, mas eu respeito aquela tradição. Então, o meu arco, para fazer um arco, eu demoro, assim, em pensar, entre escolher a madeira e esse arco ficar pronto, eu demoro dois, três, até quatro dias para sair um arco. Muitas vezes, muitos desses arcos são montados com talões artesanais também, o que não há necessidade de ser. Só que o talão artesanal mostra que esse arco é um arco de autoria, como se fosse um arco artístico mesmo, de autoria. É um arco único. E todos, bom, todos os meus arcos vão ser únicos, porque todos, cada, não existe duas madeiras iguais. Não são que nem os arcos de fibra de carbono, que são todos iguais, eles são feitos com uma matéria, que é uma liga daqueles materiais de fibra de carbono e não sei mais o quê. Então, aquele material é tudo igual, desde que ele tenha o mesmo diâmetro, o mesmo peso, ele vai ser, todos eles são iguais. Não pode-se dizer arcos de carbono personalizados. O meu arco já parte daí, são personalizados. Pela feitura deles, manual, cada um é feito manualmente. Só por mim, que eu tenho agora um estagiário que está começando a fazer algum trabalho primário. Mas eu sou eu que faço todo o arco. Então, cada arco é muito personalizado pelo trabalho em si no arco e pela montagem, quando eu coloco os talões feitos à mão. Também uso talões industriais. Para poder baratear o custo, eu compro um talão, sai mais barato do que eu ficar fazendo um talão, que também demora três a quatro dias para fazer um talão. E nos quais, nos talões, quando eu faço um talão, eu uso materiais mais caros. Eu uso mamute, eu uso chifre de boi, eu uso pau cobra, o snake wood, eu uso nó de pinho da aralcária. São materiais difíceis de achar. E quando acha, eles têm um preço elevado. E aí, esses arcos, o metal que eu ponho nesses talões, é sempre prata. Porque não vale a pena trabalhar bastante num talão e usar um metal barato, como se fosse o níquel, que dá um talão mais barato. É incompatível eu perder três, quatro dias para fazer um talão com material barato. Então, é uma questão de mercado. Não é que eu quero fazer um produto só caro. É um produto de muito trabalho. Meu produto tem muito trabalho. E, então, é isso que eu quero dizer para muitos pretendentes, que eu não concorro com esses arcos baratos que a gente sabe que tem nas lojas. E eu não concorro com eles. Eu concorro com outros arqueteiros, evidentemente. Arqueteiros artesãos. Acho que deixei claro a diferença que existe do meu arco com o arco industrial. Esses arcos que se encontram em lojas, que jamais vão ter um arco personalizado. E é isso que eu queria deixar que vocês entenderam a qualidade do meu trabalho. Uma boa tarde, um bom dia para vocês. E é isso que eu quero dizer.